Pulei, porque o cara do teto me sentou a bala, não sei como tirar ele dali, mas eu derrubei um embaixo. Ah, já viu embaixo que tem um levantado lá, correu. Isso, tem um embaixo caído e outro correndo pra tentar rezar. Ele tá muito mal esse aqui embaixo, cara. Do teto eu tô te atirando, Bruno. Já vi, desviei de Matrix. Matei. Dei bala nele. Boa. Vou entrar na tenda aqui. Ai, tem mais! Nossa, matei mal de bala. Tem mais, eu não ganhei a kill. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele tava morto, cara. Foi a hora que ele healou, cara. Tá lá em cima ainda, tem gente lá em cima. Derrubei, derrubei lá em cima. Cara, ainda tem mais gente nessa merda? Ah. Caramba, o que esses caras tão fazendo aí no teto, cara? Sei lá, os caras estão agora. Inventando moda lá. Aham. Pior que a gente não consegue ficar derrubando eles, né, mano? É. Ó, tem mais cara de gás aqui, você já tem? Não. Não, não, entendi. Aproveita. A gente não tem dinheiro. Ah, não, é a Dragon Love. Roubei, 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 roubei. Beleza, a loja não tem como te usar nem tem muito dinheiro. Ah. Cara, vai dropar o bagulho, tá ligado? Já, já. Se bobear, é bom a gente pegar já um Ghost, mano. A gente pode entrar no túnel de novo e sair lá naquele... Nessa cidadezinha aqui embaixo. Se quiserem. Uma opção. Mano, eu vou entrar daqui, ó. Quer fazer uma missão não, cara? Alguém chegou aqui primeiro. É, tem uns contratos de caçada ali. Vamos pegar aquele de caçada. Cara caiu, cara caiu, cara caiu. Caiu onde? Atrás da tenda. Atrás da tenda, na marcação, exatamente. Tá aqui dentro, ó. Marquei. Sem colete, sem colete. Morreu já. Morreu já. Não morreu ainda? Já era, isso aqui já era. Eu fui dar pra finalizar, mas tem mais alguém, não tem? Tem lá em cima. Ainda tá lá? Matei lá em cima. Foi, foi. Ah, é outro? Ele morreu direto. Caraca, tem que enfim, pelo amor de Deus, mano. Deixa em placa. Vou comprar a placa aqui agora. Ah, tenho cinco aqui. É, eu tenho quatro. Drop da gente vai cair em segundos aí. Ah, então peraí. É, beleza. Melhor comprar a placa. Melhor comprar a placa. Ó, eu dropei mil e quatrocentos aqui. Pega uma placa aí pra mim, Bruno. Eu vou pegar pra ele. Vou pegar aqui agora. Caiu duzentos. Não, eu vou comprar aqui, ó. Comprei aqui, vai. Loadout. Ó, a caixa. Loadout ali, 130. Do lado da torre, mas beleza. A gente tava lá... Caraca, não aberto, hein. Ó, peraí, peraí. Caiu uma outra aqui. Mas isso aqui é pra... É, mas essa é a dos caras, né? Ah, tá. Não tem como pegar, não. Podia dar, né? É. Ó, tem carro do outro lado do aeroporto, tá? Onde a gente tava aqui. Ele vai vim... Atrás da gente, atrás da gente. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Eu acho que ele tá vindo pelo túnel. Ah, é. Passou direto pro túnel. Passou direto, tá. Saiu lá na frente. Mano, eu vou mandar o Ghost, hein, galera. Acho que ele tá vindo aqui, ó. Eu acho que ele vai vindo nessa caixa mesmo, cara. Ah, ele não, ele tá indo na torre. Esse puto que... Ah, não. Saiu da torre. Ele tá subindo, mano. Dei tiro nele. Tomou tiro de cima, tomou tiro de cima. Da torre. Tem na torre, então? Eita, tomei também, eu tomei. Quebrou o meu colete da torre. Eu passei pra debaixo da torre pra eles perderem o ângulo. Tá, e não sobe não. Senão a gente pode estar esperando ali... Já era. Eu só quero sair daqui. Ó, eu peguei um segundo andar aqui, se vocês quiserem. Cara, o gás tá longe pra caraca. É, gente, vamos vazar daqui. Nossa, tá muito longe mesmo. Tem que pegar o túnel, hein. Tem um carro aqui, ó. Tem um carro aqui. A gente pode pegar o carro e pro túnel. Pode ser o carro também, pode ser. Ó, vamos pegar o túnel, pode ser. Ó, vamos pegar o túnel. Caralho, isso... Que que vocês acham? Vamos, vamos. Vamos embora. Já tá no carro aí, pai. Depois que a gente é aqui. Não, tô esperando, tô esperando. A gente tá aqui. Bora, bora, bora. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora. Vê se não tem uma surpresinha aí, que o cara tá lá em cima, acho que só marcando também, velho. Ah, deixa eu ver nada. Eu não sei ver se tem. Se ficar dando uma olha aqui, já era. Drifting? Drifting King? Tem loja ali e contrato aqui. Ó, se aparecer alguém de bazooka aqui dentro, tchau, hein. Tá. A gente vai pro Gulag instantâneo. Eu nem Gulag vou. Acho que nem eu. Vocês querem loja, então? Não. Não preciso ir loja agora. Contrato? É, melhor contrato. Marcaram a loja aí. Mas não sei se precisa ser o caçada não, pode ser... Só tem caçada aqui. Marca então, marca. Só tô dirigindo. Ó, aqui em Boneyard tem uma lupa aqui, ó. Vamos pra nessa lupa. Ó, se aparecer rastreamento de mísseis, pula, cara. Eu já morri várias vezes pensando que o míssel não vai pegar e ele sempre aparece no final das contas. Tá. Eita. Opa, porra. Tomei, ó. Dava estar de escudo aí atrás. Laguei hard. Vambora. Mano, tô lagando muito. Caraca. Tá me ouvindo aí? Teste. Tô te ouvindo. Ah, tá. Vai pegar isso aqui? Ó, tô escutando baioquinha. É, pego de plaquinha. Vamos fazer um plaquinha aí. Ó, lupinha. Caralho, caralho, que isso? Terremoto. Tá muito lagado, mano. Usaram o gadget de terremoto do Jamod. Noooossss. Noooossss. Que isso. Noooossss. Acorde. Coré, acorde. Tô me sacudindo de um lado pro outro. Não, eu também não entendi. Aconteceu. Não tá dando lag pra você já? Deu uma lagada. Deu uma lagada, mas não parou. Aquela hora que eu falei. Agora voltou, agora voltou no avó. Não, o meu foi e voltou 20 vezes aqui. Caraca, velho. Loucuras. Parece que a mão de robô segura o boneco e eu ia sacudir pro lado e pro lado. Isso, exatamente. Exatamente isso. Ó, vant inimigo acima, hein. Eu não tô. Não, eu não tô de ghost, não. É, eu peguei o ghost já também. Eu não vou achar que tem dois, só. Tem uma placa sobrando aqui. Tem duas placas sobrando aqui. Triste, eu não sei fazer ele sorrir. Tá, tudo bem? Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Prepara a bazooka, hein, dada. Tá aqui. Não errei. Já ficou bolado, já. Vazou. Vocês tem bala de bazooka aí? Vai sobrar uma máscara de gás aqui, clã. Vê se vocês tem bazooka, por favor, Patrick. Eu não tenho, não. Ah, não tenho. Bazuca eu tenho, duas. Dropei. Boa. O que que tu falou que tinha aqui dentro, Patrick? Ah, tinha uma máscara de gás ali atrás. Ó, a gente já pode comprar um selfie aí, hein. Talvez dê pra comprar três. Bora. Vamos lá? Qual loja? Vamos naquela aí, então. Vamos ali. Acho que a gente tem que começar a ir mais pro safe, cara. Pega essa e vamos entrando. Mas ali é muito provável que tem a gente, hein. Em cima da barra, em cima, 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 em cima. Dei, tira, ele tirou a cara. Pode correr. Tirei a mira, hein. O cara, eles tão ali? Tão. Tão, tão ali em cima. Tá lá, voltou. Em pelo menos dois. Ah. Corre. Dei nas costas dele. Tá com medo já. Trecão só? Não, são dois. Não, dois. São dois. Tô atravessando aí, minha cobertura. Ó, eu comprei meu self e dropei dinheiro. Calma, calma aí. Beleza. Comprei meu self e dropei dinheiro também. Comprei o... Dei com o refrezinho. Compre o teu aí, Paty. Agora que eu preciso pensar, eu preciso de munição, mano. Comprei, Paty. Comprei, Paty. Tô indo. Tem dinheiro aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo já. Marquei. No bagulho azul? Cadê, cadê, cadê. Tô avançando. Derrubei um. Tinha no beco, tinha no beco. Tinha no beco, tinha no beco. Tô rilando. Vai, né, gente. Marisei. Do beco não morreu, não sei como. Tô mirando o beco ali. Do beco não vai voltar. Quero lutear o cara, não? Então, tá tendo que tirar lá ainda, cara. Não sei exatamente como que tá a situação lá. Então, talvez... Eu também... Eu tô com 60 e 90 de munição também. Não tá bom, não. Mas eu... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega o dinheiro lá. Que eu quero comprar o self também. Eu posso comprar caixa de munição também, depois. Tem que aproveitar a smoke. A smoke vai sumir. Só tinha essa. Já fui, já. Peguei. Boa. Eu tô luteando aqui. Voltei, voltei. Tô no prédio. Quem ficou esse C4? Era dos caras? Não fui eu. Eles deixaram o C4 no corpo, achando que... Comigo, comigo, comigo. Tem dois com o Shear. Matei um. O outro tá mal, hein. Tá à esquerda, tá à esquerda, Patry. Eu sim. Eu levei o do direito, a esquerda tá correndo. Passou lá na esquerda, ele tá lá. Finalizado aquele lá. Ai, lag, lag, lag. Uou! O roxo finalizou? O roxo. Ah, mano. Matei ele aqui de trás. Boa, boa. 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 Talvez é pra chamar. Mas ainda tem os caras de cima, hein, clã. Tá. Dá pra salvar o Shear aí, hein. Só se juntarem a grana. Davi e Patry. Nossa, 700 de ping aqui. Que isso? Que isso, 700 de ping. Eu voei muito aqui no lag. Ô, Patry, eu precisava de você. Tá, eu vou dropar na caixa aqui, já, o dinheiro. Mas esse último é que vocês mataram, ele caiu direto ou ele ficou de 4? Esse caiu direto. Esse último foi o direto. Beleza, então. Valeu. Vamos no launch rapidão, hein, cara. Tá, eu vou tentar marcar daqui. Munição de bazooka, tenho. Uma. Eu tô full, eu tô full. Segura aí, guarda aí, guarda aí. Quando eu usar, eu... Tem. Então, é... E aqui não tinha se luteado, peguei mão de dinheiro. A gente tem que marcar um 10 também. Espera um pouco, deixa o gás fechar e tal. Então, a gente tá na ponta do gás, né? É, vamos ver. Onde que vai isso aí? A gente chegou a lutear aquele cara ali, não? Peguei aqui, tô voltando. O que eu matei, eu luteei. Não, eu lutei. Mas deve ter munição lá sobrando ainda, não sei. Ó, o cara acabou de descer ali, pegou o loot dele. Larguei bala. Onde, 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 ali, onde, ali. Onde tá marcada a munição ali? Tá aqui, ó, pra cá. Tô vendo, tô vendo, tá dando a volta. Tá dando a volta. Eu dei muita bala, tá merdaço. Pronto. Tá bom. Boa. Inatário, eu ia foi. Cara, ousado. Ousado, cara. No squad com 4, querer voltar no loot é brincadeira. Eita, porra, que isso? Onde, onde? Já foi, já foi, já foi. Tava marcado, ó. Tinha marcado. Tá, vocês têm bagulho pra eu comprar um self também? Eu tenho 800. Vamos juntar todo mundo aí, ó. Pega aqui, ó. Dropei 600 aí, não sei quanto é que dá essa conta aí, não, mano. Cara, o pessoal é a JVG, mano. Vocês querem placa? Que eu compro placa. Galera, por causa. Não, não, não. Eu tô com 5. Comprei o kit em casa. Galera, a gente tem que avançar, a gente tem que avançar. Bora. Vamos, vamos, vamos. Tem uma placa ali, inclusive, se alguém quiser ali. Não, eu tô, eu tô bem, tô 5 aqui. Tô com o Stop Empower já naquilo, 1, 4, 1. Quero ver se o vagabundo vai ficar em pé. Quando o tiro começar a cantar. Aí, tem gente ali do outro lado da rua, no roxo, um pouco pra esquerda. Atrás do muro. Tá perto do Dava. Perto do Xirra. A esquerda aí. Eu tô indo pelo meio aqui. Vou pular aqui, ó. Opa, a gente na reta aí também, boa. Aí, atrás da gente. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Deitei. Boa. Mais um, deitei o outro. Boa. Foi direto. Mas eles dois, mas tem mais, tem mais. Tem mais e tem gás. Devem ter dois caras aí ainda, dos quais deles. Pegaram o dinheiro? Vamos junto, eu peguei. Eu peguei o dinheiro. É, peguei, peguei. Peguei a placa. Peguei mais a rune place também. Provavelmente eram os caras que estavam lá no roxo ali, que eu falei. Vamos junto, gente. Toma indo. Ou enfim, alguém? Não tem nada. Tem dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Não, é. Tá ligando aquilo, é. Saindo da parada aqui. Achei que a gente ia entrar lá direto. Vai, corre. Quer pegar essa bandeira aqui? Ou vir a janela quebrando, talvez, desse prédio. Quer pegar a bandeira? Pode ser. Tem caçada ali também, se quiser. Toma mais colete aqui, se alguém precisar. Eu tô indo lá pegar a bandeira, hein. Vamos lá? Vamos, vamos. Tá bem na beiradinha ali do safe. A gente precisa mesmo? É, ele vai dar outra safe, né? Outra safe, né? Essa safe vai bater e vai dar a próxima. Se fosse fora do safe, acho que não seria boa, não. Cara, eu tô preocupado com... Nossa, olha essa safe, mano. É, eu acho que nem vai precisar. Mas a gente pode ir rodando aqui por cima mesmo, pela direita. Vamos, vamos, vamos. É a boa, né? Ou tem caminho melhor? Não, acho que é a boa não. Não, acho que é por aí mesmo. Pô, e... Mas... Pô, calma aí, calma aí. Deixa eu vir aqui, pera aí. Cara, capaz de ter gente aí, hein. Cara, eu não tô ouvindo nada. Cara, eu queria pegar esse Ghost, mané. Ô, Xirra, eu vou te dar dinheiro aqui, mano, pra tu comprar um self, mano. Beleza. Melhor, né? Toma, tem 200 aqui também. Cara, eu vou comprar o... Ai, tem gente lá em cima, a gente lá em cima. Lá em cima aonde, lá em cima aonde? Puxa. Na pedra, na pedra. Na pedra? É. Ô, Xirra, dropei o dinheiro, então, teu pedra. Ok, beleza. Tem mais um lá. Acertei. Ah, dava da bazooka. Cara, eu tô subindo aí. Fica mais um pouquinho aí. Dei nele. Eu subi, time. Ô, Dave, dropa uma graninha. Toma, deitei lá. Tem mais, hein? Dei. Mais que a direita. Dropa uma graninha, rapaz, não. Só pra pegar um self, live. Tem mais ali na direita. Peguei. Cara, eu preciso do... Ó, vou dropar o dinheiro aqui. Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Tá muito mal, tá muito mal, galera. Vamos pegar o Ghost ali. No caso eu, não tem. Tá na pedra, ô, Patrick? Cadê ele? Não, não, não. Tô no gás. Gente, é o gás. Ele tá no gás? Eu tô rente ao gás também. Eles tão dando a volta já. Já vi, matei. Derrubei, derrubei. Boa. Tem mais uma aqui. Não caiu direto, não caiu direto. Derrubei, derrubei. Pronto. Boa. Tem placa aí, esses caras? Tem placa? Acho que sim. Deve ter, mano. Tem aqui, ó, placa. Vai, o gás já vai comer, o gás já vai comer. O gás já comeu. Já era, já era, já era. Juntos, vamos juntos, vamos juntos. Eu tô com duas placas, galera. Eu tô com duas placas, galera. Eu tenho. Eu tô com duas placas. Uma. Cara, eu quero ele pegar o Ghost. Vamos ali. Não tem ninguém. Bora. Aproveitar, então, eu vou pegar também, já que eu vou arriscar. Não tem ninguém, ó. Tá na loja ali, mó galera na loja. Deixa o cara se matar lá. É, mas vai saber onde é que esses caras tão, mano. O Heavy tá com o Ghost e o Heavy, pô. Cache. Tá. Mano, tem muita gente na loja, tá vendo lá? Muita gente na loja. Deixa eles se matarem lá. Deixa eles se matarem. Se eles tem mais algum, ele acabou. Não, não tem nada. Eu não tenho. Onde tem caras, então? Tem gente lá do outro lado. Lá na loja, na loja do outro lado. Gente, pra caralho. Doze pessoas vivas. Vamos aqui pela direita. Aí, já me atiraram aqui. Já me acertaram. Nossa. No meio, ó. No meio. Não tão tretando, não, cara. Que merda é essa? Verão as balas. Caraca, eu perdi muito colete, mano. Droga. Eu também, eu também. Eu não tenho placa. Você tem placa, Bruno? Tenho. Dropa aí, dropa aí. É 100. Eu só tenho uma. Eu vou usar, pera aí. Cheguei, Patrick. Tô atrás de você. O cara sabe onde a gente tá, mano. Aquele cara lá tá muito bem, mano. Pra gente pegar ele. Como é que é esse low ground aqui? Ah, não dá, né? Não, aqui não é ruim, não, cara. Aqui, ah, não. É ruim porque tá fora de safe. Mas não é ruim essa localidade aqui. Eu tô descendo mais. Ó, os caras tão tretando ali. Talvez se passar do outro lado da rua, talvez consigam correr. É, ali é bom. Vamos ali, vamos ali. Deixa os caras se matar ali. Vai, 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 vai. O bregativo aqui, padre. Tem limite do mapa, tá? Toma cuidado. Cara, mas se não for, eu tô deitado aqui, ó. Olha só, aqui eu tô bem. Eu acho. É? Verdade. Ali é limite do mapa, o Scherra falou bem. Mas tem que saber onde estão os outros caras. Sim. Então, eu só vi lá no roxo. Tem outros caras no roxo. Tem gente no roxo e gente no azul. Ó, tão lutando com o cara lá de cima, velho. Cara, eu vou pegar esse carro aqui pra dar mais um cover pra gente. Pega, senhor. É isso que eu tava pensando em fazer. Só não fica perto dele que eles podem explodir, hein. Ó, os caras tão lá. Eu tô voltando lá, eu tô voltando lá em cima. Tem mais um lá, ó. De cima. Deixi se encolher. Tá mal. Eu dei um. Tira e conhece o outro. Não, é finalizado. Finalizou os dois? Boa, tudo boa. Tem mais um lá. Tem mais um lá. Tem mais lá. Lá no roxo. Boa. Só tem três. Tem no vermelho ali. Ok. Procurando. Subiu uma cabecinha ali. Ele tem que vir pra gente. Vai, ele tava na árvore. Passou. Tá subindo mais um pouco. Desceu de novo. Tá naquela árvore ali, ó. Ó lá, ó lá. Bala, 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 bala. Sem ângulo, sem ângulo. Sem ângulo, onde eu tô? Quase quebrou o colete dele. Sai de sniper online. Tô tomando snipado silenciado. Cuidado. É de lá. É de lá mesmo. É lá mesmo. Tem outro aqui na direita. Acertei. O sniper. Boa. Marquei a direita aqui. Outro sniper. Tá do lado do colete. Tirei o colete do sniper. Tá no smoke. Eu tô no sniper aqui em cima. Tô x1 com ele aqui. Tá no smoke indo pela direita. Desceu. Caiu. Do outro descendo. Sem vida. Morreu. Boa. Ali, no meio da rua aqui, ó. Estou longe da rua da casa. Peguei. A gente, digamos. Porra, time. Peguei, time. Linda. Porra, time. Caralho, que tensão, hein. Foi intenso isso, cara. Caraca, moleque. Mas a nossa movimentação foi muito boa. Essa foi. Pode ter que mandar assim sempre. Tchau. 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 Tchau, tchau.